Olá, estamos aqui na redação do Jornal Ouvidor de novo. Agradecer a participação de todos os nossos internautas com a presença super especial da deputada federal Keiko Ota, que veio aqui para trazer mais novidades para a Santa Isabel. É um aniversário grandioso para o município. Deputada, seja muito bem-vinda à redação do Ouvidor. Eu que agradeço. Primeiramente, eu quero agradecer aos internautas do Jornal Ouvidor, a Érica, pela oportunidade de estar aqui conhecendo a cidade, tolendo o alvoroço na cidade, que vai ter um grande evento. Parabéns, viu? Nós que agradecemos. Eu sei que a senhora está com a agenda cheia e trouxe várias novidades para o município. Isso. Conta um pouquinho. Eu também quero aqui parabenizar a nossa prefeita aqui de Santa Isabel pela iniciativa desse grande evento que vai acontecer. Eu acho que é o momento de alegrar o povo. E quem faz o outro feliz, alegrando, é uma pessoa iluminada. Então, vocês, Érica, e todo da comunicação, é de extrema importância essa união, trazer coisas boas, né? E eu também trago boas aqui. Eu estive lá com a prefeita, foi uma conversa muito de mãe, de deputada, de prefeita, pensando sempre na mulher. E eu prometi a ela que enviarei uma emenda para que ela possa criar a casa abrindo, né? Para acolher essas mulheres vítimas de violência que tanto machucam toda a família. Então, eu acho importante. E, para mim, vai ser um grande prazer fazer que essa emenda chegue até a prefeita para dar início às obras. Que bacana, devidado. É. Uma casa para acolher a mulher que é vítima da violência. Que bonito isso. Como eu fui também, sou vice-presidente da comissão permanente que trata da violência contra a mulher lá no Senado e Câmara. Então, eu tenho um dever, uma obrigação de cuidar das mulheres. Porque eu acredito que, protegendo as mulheres, nós estamos protegendo a criança, a família. E vamos ter mais uma sociedade mais fraterna, mais amor, né? Então, eu acho que é de extrema importância, protege as nossas mulheres. É verdade. As mulheres, tem um ditado que fala que a mão que balança o berço é que conduz o destino, né? As mulheres, geralmente, são aquelas que embalam o destino das cidades. Com certeza. E o Brasil é um país que carece de muitos problemas sociais. E só nós, mulheres, conhecemos essa causa. É verdade, né? Porque nós somos mulheres e fazemos uma política feminina, um modo feminino de fazer a política. Muitas tarefas, muitas coisas. Com certeza. Um olhar acolhedor. Isso. Me fala do livro. Então, esse livro eu lancei, né? Contando assim, tem foco um pouquinho a tragédia, depois a superação. E o que nós somos agora. E o que nós somos agora. Inclusive, Érica, eu estou com uma campanha a nível nacional. Tem um projeto meu. 30 de agosto, tornou o dia nacional do perdão. Que lindo. Isso. E, justamente, eu gostaria que o perdão ficasse comum na vida das pessoas. O que é esse dia nacional do perdão? Que as pessoas, nesse dia, celebrem, façam com que viva a corrente do bem, fortalecer a paz no Brasil. Porque o Brasil, por várias décadas, está intensificando a cultura da violência. Nós precisamos romper esse ciclo vicioso. E o perdão é um eixo forte na cultura da paz. Então, e nós criamos também uma cor que vai ser agosto violeta. E já falei com a prefeita também, a prefeita abraçou a causa, que ela vai iluminar a cidade. Para que todo mundo, nesse dia, que tal um pai pedir perdão para o filho, o filho pedir perdão para o pai. E fazer essa corrente do bem. Eu estive no Japão e eu vi que no Japão só ele reergueu, quando ele instituiu na Constituição, a paz e perdoaram aqueles que...